Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Elua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanius Tsung, véi. Your soul is mine. De novo. Quantas almas você tá querendo roubar da gente, véi? Depende de quantos likes tiver nesse vídeo. Ah, olha aí, rapaz. Quanto mais likes, menos almas. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque hoje nós temos que falar novamente de Mortal Kombat, porque saiu uma coisa deliciosa aí para todo mundo, entendeu? O nosso querido amigo Max Viana e o Speed também lançaram vídeos aí referentes ao novo conteúdo do Mortal Kombat, falando sobre o modo história, mostrando diversas coisas legais ali, entendeu? Assim que saiu o vídeo, eu entrei em contato ali com o Max Viana, perguntei se ele podia ceder pra gente esse conteúdo, já que tá legendado e tudo mais aí. Ele prontamente, cara, no momento ali que eu pedi ele, ele já enviou pra nós, a gente já pôde criar esse conteúdo aqui e poder lançar o mais rápido possível pra vocês. Então, muito obrigado aí, Max Viana, por ceder esse conteúdo pra gente aí. Gente, se vocês não viram o vídeo do Max Viana ainda, vou deixar o canal aqui embaixo pra vocês conferirem, entendeu? Na descrição. Então, corram lá se não viram ainda, vejam o material do Max Viana e o que ele tem a dizer sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Mas antes disso, gostaria de pedir a você que tá este time pra deixar o seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho, cara, pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente. Ativa esse sino, cara. Ativa esse sino, senão você fica sem alma. E hoje, Alanius, nós vamos mostrar aqui diversos conteúdos novos do Mortal Kombat que irão sair aí em breve e pinar a respeito, meu amigo. Sem dúvida nenhuma. Já adianto aqui que a minha sensação é Star Wars Episódio 7, né? Era tudo verdade? Pois é, meu amigo. A gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente já sabe do que se trata, porque o Max Viana lançou o vídeo. A gente tem uma ideia ali já com base no vídeo dele e tal. E a gente vai passar isso aqui e comentar algumas coisas, beleza? Então deixa eu mudar minha perspectiva de tela pra vocês verem aqui. A gente tá menorzinho, o trailer já tá preparadinho aqui pra vocês verem. Então, sem mais delongas, Alanius, taca ali o play, meu amigo. Primeiro, ó, Aftermath. Nós comentamos o rumor, hein? Já começou já, eu já era verdade o título. Caramba, mano. Esse Fujim. Nossa, mano. Esse fudinho, velho. Nossa, mano. Esse fudinho, velho. Olha que foda, cara. Puta, merda. Ah, o spawn que me perdoe, mas... Eu vou ser obrigado a usar o fudinho. Caraca, mano. Agora? Agora. Shiva tá bruta, né, mano? Cara. Eu não sei, ela ficou com a sensação de parar de ser um pouco mais curto. Mas ficou muito bom, cara. Muito agressivo. Olha só. A moça, mano. É um assassino, né? Cara, olha o Xangão, então, que foda, velho. Olha lá. Cara, esse daí me lembrou Darth Vader, tá ligado? Sim. Eu lembrei também, cara. Eu fui o protetor dela pela vida. Cara, essa frase da crônica no final. Mano, isso aí quando eu vi, velho. Mano, eu juro que eu achava extremamente improvável, cara, mas... Véio. Os caras trouxeram ele mesmo pra fazer o botão pra o Exterminator. Puta merda, mano. Eu achava improvável, mano. E a... Grafinale, mano. Tinha que ser meu quentinho fazendo, né? Olha essas skins, Alanios. Olha essas skins, cara. A gente pediu tanto, mas tanto, pra eles trazerem a skin do Sub-Zero, do Mortal Kombat Deception, que agora está aí, meu querido, pra nós. Antes da gente continuar, vamos comentar sobre isso daí. Galera, a gente tem mais coisa pra comentar e pra soltar ainda. Segura aí. Pra quem ficar até o final, vai ter surpresinha. A gente consegue ver muitos detalhes interessantes nessa história, né, mano? Dá pra gente especular muita coisa ali. Num ponto que eu achei muito louco. A questão do Fujim chegar junto com o Shang Tsung, cara. O Fujim e o Nightwolf, cara. Que são inimigos do cara, assim, desde sempre. Eles chegando junto ali. E a gente teve agora um vislumbre do que que tá rolando. É o que a gente comentou naquele vídeo nosso lá mesmo, entendeu? Relacionado à coroa. Liu Kang destruiu. Então ele não tinha poderes suficientes pra poder fazer a reconstrução do tempo ali. Então ele basicamente cagou tudo ali. Aí o Shang Tsung, obviamente, esperto como ele é. Ele dá ideia e tudo mais. O pessoal não tem pra onde correr. Tem que fazer desse jeito mesmo. Ele aproveitou essa brecha ali. E vai ser muito legal, uma coisa que eu tava comentando com o Alanis aqui. A gente vê essa história centrada no Shang Tsung. Porque parece que ele vai ser o pilar da história. Como ele fala ali, cara? Ele sabe os segredos da crônica. Ele esteve ao lado dela esse tempo todo quando ele tava preso. Como a Stephanie tinha explicado lá e tal. Que ele tava preso num void temporal e tudo ali. Então provavelmente ele deve ter sido libertado após a morte dela. Ele deve falar sobre isso na campanha, né? Então a gente vê um vislumbre da história focado no Shang Tsung assim. Vai ser muito top. Porque é o Alanis, gente. O Alanis é um cara top, entendeu? Vocês viram ele lutando ali contra esse box, né? Não sei como é que o Alanis não machucou a mão de dar soco naqueles bichos. Anos e anos de treinos, cara. Pois é. Parabéns, cara. Você tá foda. Eu quero ver mais de você ali. Você falando sarcástico com o Raiden ali, cara. Eu sei coisas da crônica, mano. Você sabe? Cara, chega todo malandrão aí. Por que a gente vai rodar o vírus pra essa cobra? Essa cobra sabe mais que você. Eu achei muito foda. Teremos personagens aparecendo aí, como o Fujin, que o gameplay tá muito top, velho. O gameplay dele ali. Eu quero muito ver mais. Robocop foi uma grande surpresa. Mas, olha pra você ver. A gente acertou novamente aí, quando a gente comentou sobre o datamine que rolou lá. Que tinha o Rob de Robocop. Tinha também o Aftermath. Sim, o Aftermath é real. Que é essa nova história, o Aftermath Collection, entendeu? E vamos ver o que vai rolar, cara. Porque tem Sindel aparecendo. Tem personagens que na primeira história que a gente viu do MK11, agora parece que eles vão preencher essas lacunas. com esses outros personagens que ficaram de fora. Imaginem quem mais pode aparecer. Isso a gente vai deixar pra outro vídeo. Vamos dar uma olhada no resto do conteúdo aqui, que tem mais coisa pra gente comentar. Então vamos lá, Lannius. Próximo trailer aí, meu amigo. Confiram juntos conosco. Já deu? É. Que delícia. Que delícia. Tão no endo de uma casa semelhante. Que delícia. Um lugar ruim para morrer. E um lugar pior para morrer. Mano, Aaron Black chegando ali, falando com os Tarkatanys. E os Tarkatanys rindo dessa história dele, velho. Mano, os caras super amigos. Sim. O cara caçava a Tarkatanys, agora veio o amigão deles. É. E eles estão em Deadpool, tá? Exatamente, cara. Esse é um ponto. Cenário novo No meu filho, Baraka Cheio da banca, meu filho Assunto do Khan é assunto meu também, caralho Da Khan no Kazan Que é a Kitana, né? É, sim Você não é o Shokan Eu sei que aquele cheiro Que o cheiro é como Shang Tsung A cara de medo, mano Cara, ficou foda O Baraka sentindo o cheiro dele Assim, falando, hum, é o Shangão, hein? Falando, você tem um cheiro tão peculiar Assim? É Dove? Quem assiste nossas lives vai entender Como é que é isso que você deseja, rapazes? O que você diz, nós passamos os preliminários E vocês vêm conosco, quietamente Nós vamos ter um bom, amigo Com a Kitana Khan Não há tempo para conversar Nós temos que ir para a Soul Chamber E ir para a Soul Chamber Tá foda Mas nós estamos tomando o Shang Tsung E aquele cofino Eu acho da hora Eu acho da hora É o Fatality do Deadpool sendo simulado aí no modo história Exatamente, esteja de Fatality do Shang Tsung aí Desculpa Falar em terceira pessoa Mas é hábito É hábito Mano, ele sarcástico desse jeito, velho Então, desculpa aí, gente Alany, isso é muito sacana, velho Desculpa Olha esse corte Desta bala do Nightwolf, meu amigo E esse choquinho na mão do Raiden Exatamente, cara Exatamente E esse choquinho na mão do Raiden Isso é tudo coisa para a gente poder comentar Em um outro vídeo posterior aí Que a gente vai fazer Temos muita coisa para poder comentar em vídeos posteriores Não é um só, cara É mais de um E esse trecho da história Eu achei muito foda Eles pegaram uma cena que foi muito bem construída A gente vê ali que a Kitana Khan está no poder E ela tinha feito um pacto Com a Shiva e com o Baraka De que eles seriam parceiros igualitários Eles dividiriam o poder em Outworld O Khan não teria o poder absoluto E eles teriam que servir apenas ao Khan Eles fizeram essa parceria de que tudo seria igualitário Daí a Shiva está ajudando o Shangão Ele provavelmente deve ter conversado com a Shiva Explicado pela situação Ela deve ter entendido Ele deve ter mostrado provas de alguma coisa para ela Porque ela não se convenceria tão facilmente E vê o Aaron Black ali daquele jeitão dele A gente sempre achou o Aaron Black um cara muito foda De descolado, entendeu? Apesar dele não ter um plot Uma história tão robusta Que faça o personagem se destacar ainda mais Ele tem as suas nuances ali Que fazem dele um personagem tão foda Esse diálogo dele agora com os Tarkatans Por exemplo, é um exemplo Quem que faz Tarkatans rir, velho? Eu acho muito legal O Aaron Black tem uma participação muito legal Como mercenário, né? Sim Então todas as que precisam de alguém Para ir lá e dar cabo Para fazer o trabalho sujo e tal Ele está lá no meio Eu acho isso bem legal E a personalidade dele é muito boa E enfim Quem que está naquele caixão, né? A gente vai discutir isso mais pra frente Exatamente A gente vai falar sobre isso em outro vídeo também Temos muitas teorias aqui já formuladas e tudo mais Aquele finalzinho ali também, cara B10 pra caramba Mostrando o Nightwolf Cortando aquela bala com o machado Nossa senhora Mostra que o Nightwolf é muito zika, né? Sim, cara E eu quero ver mais do personagem ali no modo história Agora que ele está participando Tomara que ele tenha momentos muito fodas Igual foi no MK9, cara Quando ele enfrentou a Sindel Entendeu? Sem dúvida, cara E eu quero ver a interação dele com a Sindel agora Saca? Porque lá atrás ele fez o Nightwolf E já era, né? Desceu o raio lá E se você ficou até aqui Agora a gente tem duas surpresinhas pra vocês É isso aí, meus amigos Curtam mais essa surpresinha aí Deixem o seu like Ativem o sininho, meus amigos É importante Clica lá no sino E clica na opção Todas as notificações Pra vocês receberem os vídeos aí É muito importante que vocês façam isso Pra vocês receberem sempre os nossos conteúdos Porque o YouTube de vez em quando Ele dá um mole aí Exatamente A gente vai continuar cobrindo Tudo que tiver a respeito de Mortal Kombat E do mundo dos games Então, se você curtiu Já deixa registrado Exatamente Confiram essas surpresinhas, meus amigos E do mundo dos games E do mundo dos games E do mundo dos games